Olá queridos amigos, os primeiros capítulos do livro de Oséias falam sobre castigos iminentes contra a nação de Israel. Conforme a mensagem profética de Deus, a punição viria por causa da idolatria e do desprezo pelo conhecimento do Senhor. O capítulo de hoje continua desenvolvendo o drama. Três questões são abordadas pelo profeta. A primeira, Deus quer salvar Israel, mas os próprios líderes da nação afastam. Segundo tema, a soberba de Israel, mais uma vez, impede que o povo volte para o Senhor. Três, finalmente Deus volta a lamentar a decisão de seus filhos, além de explicar novamente os passos da apostasia. Os versos iniciais de 1 a 7 falam do desejo salvador de Deus, mas também explicam como ele fica decepcionado diante da insensibilidade do povo. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e assarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, diz o verso 1. Os exelitas se recusavam a reconhecer que Deus conhecia seu comportamento e negligentemente acumulavam ao redor de si uma profunda insensibilidade quanto ao mal do pecado. Deus os denuncia. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Verso 2. A situação era de tal gravidade que afetava todas as camadas sociais. Desde o rei, passando por príncipes e juízes, como nação, o povo havia deixado de buscar a presença divina. Diz Deus, todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Versículo 7. O estado de decomposição espiritual de Israel estava tão avançado que eles não eram capazes de ver o absurdo de suas ações. Acontece que o pecado deixa o pecador insensível e auto-enganado. Por isso, mesmo nessa condição, confiavam mais em meros homens que no grande criador, para solucionar seus problemas políticos, nacionais. Como resultado dessa orgulhosa cegueira, Israel passou a ter segurança em suas alianças políticas, deixando intencionalmente de depender de Deus. Não por acaso, a denúncia profética é solene. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus. Deus, não buscam em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Versículos 10 e 11. Os últimos versos do capítulo, 13 a 16, denunciam os três grandes pecados que arrastaram a nação para essa condição. De maneira paralela, os versos 13 e 14 apresentam a mesma lista, mas com palavras diferentes. Em primeiro lugar, Israel havia fugido de Deus, ou como diz o verso 14, deixado de clamar a ele de coração. Em segundo lugar, como resultado dessa fuga, também se rebelaram contra Deus. Agora, não eram apenas servos distantes, e sim decididos os inimigos. Dessa rebelião, vem a atitude denunciada no fim de cada um desses versos. Falam mentiras contra mim, ou maquinam contra mim. O triste destino daqueles que fogem de Deus e se rebelam contra a sua autoridade é se tornarem parte de uma conspiração, chefiada pelo arco inimigo do céu. Em vez de representarem o caráter do Pai diante do universo, eles se unem àquele que o acusa, que acusa a Deus diante da criação. Que situação complicada essa de Israel. Eles estavam desperdiçando suas últimas chances de misericórdia, perdendo sua clareza mental, alcegados pelo orgulho e a soberba, e se colocando decididamente nas fileiras do inimigo, desafiando a autoridade divina, e apresentando a Deus diante dos outros como alguém infiel, injusto. Deus está chamando você hoje para fazer o caminho inverso. Ele quer que você viva em comunhão com ele, Ele quer que você cresça em graça e sabedoria, confiando nele em todo o tempo, Ele quer que você o represente bem, em palavras e atitudes diante do mundo confuso. Para isso, Ele está disposto a lhe enviar o auxílio celestial necessário. Então, achegue-se hoje ao Pai Celestial, seja sempre fiel aos ensinos de Cristo, e viva a verdade no poder do Espírito Santo, assim, você não será como uma pomba enganada, mas como a pomba que anda após o Senhor, trazida de volta ao lar. Amém. 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 Tchau.